Tô só de cá, só de boa, posturado e calmo Observando tudo com o meu copão na mão O grave tá batendo, tem rabê, tá balançando Tem maloca de quebrada, então pega a visão Por mais que ela demole, mas respeita a mina Vou refrescar tua mente que o não é não Resenha na favela é sempre suave Tem bebida à vontade e muita diversão Porque o grave tá batendo E a rabê tá balançando O couro tá comendo, mãe E o pau tá quebrando, nego Vai no chão, bebê, vai no chão, bebê Vai no chão, bebê, vai no chão, bebê Vai no chão, bebê, vai no chão, bebê É mais uma dos regiões Vai no chão, bebê, vai no chão, bebê Vai no chão, bebê, vai no chão, bebê Ai, ai, ai Que puta, yeah Swing não Além Do sol de cá, sol de boa, posturado e calmo Observando tudo com o meu copo na mão O grave tá batendo, tem rabê, tá balançando Tem maloca de quebrada, então pega a visão Por mais que ela demole, mas respeita a mina Vou refrescar tua mente que o não é não Resenha na favela é sempre suave Tem bebida à vontade e muita diversão Porque o grave tá batendo E a rabê tá balançando O couro tá comendo E o pau tá quebrando Vai no chão, bebê, vai no chão, bebê Vai no chão, bebê, vai no chão, bebê É mais uma dos regiões Vai no chão, bebê, vai no chão, bebê Ai, 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 ai Que puta, yeah Animador Tô só de cá, só de boa, posturado e calmo Observando tudo com o meu copo na mão O grave tá batendo, tem rabê, tá balançando Tem maloca de quebrada, então pega a visão Por mais que ela demole, mas respeita a mina Vou refrescar tua mente que o não é não Resenha na favela é sempre suave Tem bebida à vontade e muita diversão Porque o grave tá batendo E a rabê tá balançando O couro tá comendo E o pau tá quebrando Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê É mais uma dos regiões Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê Vai no chão, no chão Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê Vai no chão ver, isso delícia É, vai, chama, subiu porque ela vem Vai no chão ver, vai no chão ver Ai, 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 que putaria Que minha filha não escute seu pai falando isso